Próxima luta, área 3, adulto azul absoluto. Yuri Schneider Godoy E Eduardo Lourenço Filho Barbosa Área 3 Isso, boa Próxima luta Área 3 Marcos Costa Kleber Vicente Grace Sul Adultos, o absoluto, a área 3 Marcos Costa Próxima luta Área 2 Adulio Zorçulino Marcos Gomes Fight Company E Alex do Santos Minotauro Marcos 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 Aplausos 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 Adulta azul masculino meio pesado O que é isso? a origem que tem que ganhar o colado. Boa noite! Marcos Costa Marcos Costa, última chamada Marcos Costa, última chamada Marcos Costa Marcos Costa, última chamada Marcos Costa O que é isso?